A Frente Parlamentar das Vacinas está querendo aí algumas punições. De quem? Do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, do deputado federal Nicolas Ferreira, do senador Cleitinho. Por que eles estariam incentivando famílias a negligenciar as vacinas das crianças? Quem vai contar essa história pra gente aqui é a Juliana no Plantão do Meteoro. Pois é, Juliana. Eu estava agora há pouco mesmo conversando com o Adi aqui sobre o caso da Prevent Senior e a gente falando que, olha, a negação da vacina, da ciência que a gente viu durante a pandemia vai se estender pra além da pandemia. A gente estava discutindo aí as possibilidades da questão da dengue, né? Mas agora a gente já tem outra questão, as vacinações infantis. Explica pra gente o que que está rolando. Olha só o que aconteceu. O Donivaldo Malafaia, calma, gente. Esse Malafaia é enfermeiro e é doutorando na Fiocruz. Não é o Silas. É. Ele, ele... O Donivaldo é deputado federal pelo Amapá e ele é presidente da frente parlamentar das vacinas. E ele apresentou denúncia no Ministério Público Federal e na Defensoria Pública da União contra o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, e os políticos de Minas Gerais também, senador Nicolas Ferreira e o deputado... Não, senador Nicolas Ferreira, meu Deus, podemos... Por favor, chega. Deputado federal já soube... Não, deputado federal Nicolas Ferreira e o senador Cleitinho, também conhecido por Cleiton Azevedo. Eles publicaram nas redes sociais, no domingo, um vídeo que a gente vai mostrar para vocês aí. Beleza, vamos ver. Temos aqui no Nicolas Ferreira. Fala, pessoal. Aqui, deputado federal Nicolas Ferreira. Estou aqui com o nosso senador Cleitinho, o nosso governador Zema. E começo de ano, começando o ano letivo, nós estamos aqui para poder, mais de uma vez, garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais. É isso mesmo, deputado Nicolas. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Senhor governador, quero aqui te agradecer e também dizer para toda a população mineira que vocês terão acesso à educação. Somos a favor, sim, da ciência, da vacina, mas a favor também da liberdade. Um grande abraço, estamos juntos. Ó, e um detalhe, Minas está muito bem representada em Brasília, no Senado e na Câmara Federal. Valeu. Valeu. Fala, pessoal. Chega, chega, já vimos demais. Sim. É, a obrigatoriedade da vacina da Covid no calendário de vacinação infantil, ele foi publicizado em janeiro e esse tema veio à tona agora para voltar às aulas. Então, seguindo o exemplo do governador de Santa Catarina, né, e o prefeito de Santa Catarina também, o governador de Minas Gerais resolveu, então, anunciar que não importa se a criança tiver vacina ou não, ela vai frequentar a escola. A questão é que tanto o Zema quanto o governador de Santa Catarina, os outros prefeitos e quaisquer outros políticos que venham trazer isso, eles só estão ratificando uma coisa que existe. porque o que não existe são crianças barradas nas escolas porque não tem vacina ou carteira de vacinação. Quando os pais deixam de vacinar a criança, a escola não exclui essa criança, isso seria punir a criança pela negligência dos pais. Então, a escola recebe a matrícula da criança, recebe essa criança nas aulas, porém, passado 60 dias que a família não trouxe a carteira de vacinação, não trouxe a vacina em dia, passado 60 dias, a escola é obrigada a notificar o conselho tutelar. Então, eles estão falando uma coisa que já existe, inclusive existem leis estaduais que ratificam esse direito à criança e à escola. É claro que isso foi muito debatido durante a epidemia de Covid, durante a quarentena, aquela volta às aulas depois da quarentena, isso foi muito debatido. Tentaram passar um projeto de lei que impedia mesmo as crianças de frequentarem, de se matricularem na escola, de frequentarem as aulas, mas não passou esse projeto de lei, foi mais projeto de lei, isso não passou. Então, o direito às crianças a irem à escola é garantido. É garantido pelo ECA, é garantido por lei, então está tudo ok. As crianças não estão sendo barradas nas escolas porque os pais são anti-vax. Um outro problema é que eles estão trazendo isso, né, de uma forma que desestimula os pais a vacinarem seus filhos. Exatamente. E a gente ainda tem a Covid-19 por aí, inclusive eu mesma peguei Covid-19 semana passada, e a gente tem uma epidemia de dengue acontecendo agora. Já são pelo menos três estados e o Distrito Federal que instituíram um estado de emergência de saúde, tá bom? E as mortes por dengue cresceram 140% em uma semana. Então, a gente vai ter uma campanha, a primeira campanha nacional contra dengue, graças a Deus. E o público-alvo, o primeiro público-alvo a ser imunizado vão ser crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Então, tudo isso é muito problemático. Você tem políticos, né, em exercício, dizendo para as famílias que elas não precisam vacinar seus filhos. Isso é uma questão de opinião, é uma questão de liberdade individual. Como se... Traz também, por... Isso traz no discurso a noção de que a criança não é um sujeito de direito. Que a criança é propriedade dos pais. Que a criança... Essa é a minha criança. A criança... Faça com ela o que eu quiser. É, ela... Os pais são responsáveis por ela, mas toda a sociedade também é. Então, ela tem garantia de direitos, né? Então, os pais simplesmente não podem dizer que não vão vacinar porque não querem, porque não acreditam. Isso vai ter consequências. É, eu acho que você colocou muito bem, Ju. Tratam a criança como se fosse uma propriedade e como se faz com ela o que quisesse, né? Você falou da questão do ECA. Vou até colocar aqui na tela para a gente ver. Da Agência Brasil, né? Minas Gerais e Santa Catarina contrariam o ECA e não exigem vacinação para matrícula em escola. Daí, o que diz a lei? O artigo 277 vai dizer que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, o adolescente e o jovem com absoluta prioridade e o direito à vida, à saúde e alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, etc, etc, etc. Então, já está aqui a vida, a saúde e já o Estatuto da Criança vai dizer que é obrigatória a vacina das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, não tem essa questão de ah, não, eu vou pegar e colocar, deixar a criança da maneira com que eu quiser. É obrigação da família fazer isso porque não é só o Estado que vai, não é só os pais que vão determinar o que a criança pode ou não. As crianças não são propriedade da sua família. Inclusive, muitas vezes o Estado é necessário até porque muita da violência contra as crianças vem por parte da família. Então, precisa do Estado intervir nisso aí. E outra questão que eu não posso deixar de falar é da questão de como que fica a liberdade das outras crianças de não serem expostas a essas doenças. Porque são doenças, as doenças que você está tratando com as vacinas são doenças que acabam sendo, muitas vezes, contagiosas. Então, ao você garantir a liberdade de não vacinar seu filho, você está expondo ao risco todas as outras crianças naquela escola a qual seu filho vai estar exposto, vai com quem seu filho vai estar interagindo. Como é que fica, como que você vai garantir a segurança dessas crianças? Entendeu? Então, até dava para perguntar aí se esses pais que não querem vacinar seus filhos estariam dispostos a idenizar todas as famílias que pegarem doenças porque eles não vacinaram seus filhos. Não, não vão querer fazer isso, né? Porque esse discurso de liberdade, na verdade, é um discurso vazio. Mas, enfim, era isso. Vou encerrando por aqui. A Ju caiu, mas daqui a pouco está de volta. E encerramos por aqui. Tchau, tchau!